Começar pela questão do enterramento de rede. A senhora perguntou quanto custaria enterrar a rede elétrica, por exemplo, na nossa área de concessão. Como eu disse anteriormente, nós temos 43 mil quilômetros de rede elétrica, dos quais aproximadamente 2 mil são subterrâneos e 41 mil são aéreos. Se nós fôssemos enterrar, vamos para arredondar os números, enterrar 40 mil quilômetros de rede aérea, considerando que um quilômetro de rede aérea, de subterrânea, desculpe, em média tensão, pode ser da ordem de 8, 10 vezes o preço do mesmo quilômetro de rede aérea, nós teríamos, falando, a grosso modo, conta de padaria aqui, de 40 mil quilômetros vezes, em média, 8 milhões por quilômetro, nós estamos falando de 320 bilhões de reais. Ou seja, é um número que é absolutamente inviável, por vários aspectos. Em primeiro lugar, a financiabilidade dele. Segundo lugar, porque, ainda que houvesse dinheiro infinito, a conta no final disso não caberia do bolso de nenhum consumidor. Ninguém conseguiria pagar a conta de energia elétrica. Terceiro lugar, porque a logística de interferência de enterramento de rede precisa ser feita com muita parcimônia, porque interfere nas calçadas, cria um caos urbano. Portanto, a solução de enterramento, mais uma vez, do ponto de vista técnico, de engenharia, é uma solução, sim, é uma boa solução, mas para situações específicas. Não pode ser utilizado indiscriminadamente para qualquer coisa. É uma ilusão pensar assim. As redes no Brasil continuarão sendo majoritariamente aéreas por muitos anos, muitas décadas. Não tenha dúvida disso. Portanto, o que nós precisamos, e aí já entrando no segundo ponto que a senhora colocou, é, dado que as redes são e serão majoritariamente aéreas, como fazer com que essas interferências exógenas, não só de árvores, mas também de alborroamento de veículos, vandalismo, roubo de cabos e etc., mas o principal elemento é o elemento arbóreo, como atuar nisto de maneira a mitigar os efeitos disso, haja vista que, para todos nós, para todos nós, sociedade, a energia elétrica é um insumo fundamental. Então, eu não consigo enxergar outro caminho além desses dois. Um caminho mais pontual, cirúrgico, para condições muito específicas, técnicas, econômicas, demográficas e ambientais, e um outro mais genérico, atenuando os efeitos desses elementos que interferem sobre a rede. Minha visão, enquanto engenheiro, enquanto executivo de uma empresa, enquanto executivo de empresa de distribuição de energia elétrica, há quase 40 anos. Terceiro ponto, postes de madeira. Do ponto de vista de engenharia, não há diferença de um poste de madeira ou de um poste de concreto. Aliás, boa parte dos Estados Unidos da América, país mais rico do mundo, continua tendo postes de madeira em profusão. O importante é que, qual é o estado do poste? Qual é o estado do poste? Se ele está aplicado para o local onde ele está exercendo aquela função e os esforços que estão sendo impostos a ele pela rede ou pela vegetação. Uma pessoa faleceu ao tocar num poste que estava caído. As condições disso, certamente, estão sendo levantadas, apuradas para se identificar em que condições isso se deu. O poste estava, de fato, inadequado? O poste estava comprometido? Foi uma falha de manutenção? Foi uma falha, foi algum elemento externo que interferiu sobre o poste? Então, existe uma apuração a respeito disso que, ao final, vai indicar qual era o estado daquilo. O que nós fazemos, independentemente do poste ser de concreto ou de madeira, deputada Mônica, existem postes de concreto que quebram, trincam, quebram. Aliás, nesse Vendaval do dia 3 de novembro, centenas e centenas de postes quebraram. Os senhores todos aqui viram as imagens na televisão, quebraram, furaram o chão. Não é o fato de ele ser de madeira ou de concreto que faz isso. Então, são as condições externas e o estado do poste. Mesmo um poste íntegro, se ele é submetido a uma força de vento ou a queda de um objeto com uma árvore ou a colisão de um veículo, ele pode ser danificado e quebrado. Então, não é o fato de o poste ser de madeira ou de concreto. Então, também não é o fato da poda ou não poda da árvore. O poste está sujeito aos mesmos fenômenos climáticos que uma árvore. Um vento pode derrubar um poste. A árvore é um elemento exógeno à rede, que interfere na rede. Nesse evento, por exemplo, nós identificamos que 95% das interferências na rede, uma parte foi por objetos que voaram sobre a rede, telhados de alumínio, telhados de zinco, arames, fios etc. Mas 95%, e eu adoro árvores, deputada Mônica, e acho que é um orgulho para todo paulistano, por exemplo, ter 54% de cobertura vegetal. É fantástico. Agora, a gente precisa entender que a árvore interfere sobre a infraestrutura, não só de energia, mas também de telefonia, de telecomunicações, de fibra ótica etc. Isso é uma realidade, é um dado da vida. Então, dado que é assim, como é que a gente mitiga os efeitos? Porque nunca haverá blindagem. Como engenheiro eletricista que sou, engenheiro eletricista formado há 38 anos, pós-graduado etc., eu garanto à senhora que não existe nenhuma rede elétrica blindada a defeitos, nem mesmo as redes subterrâneas. Nós temos quase que diariamente problemas de roubo de cabos, inundações etc. Tivemos, inclusive, que desenvolver uma tampa especial para as câmaras subterrâneas da rede subterrânea, que pesa 450 quilos, para evitar roubos de cabo onde essas redes estão. Do contrário, todas as outras soluções, travas, soldagem das tampas etc., foram violadas. Então, não existe, isso pode estar no imaginário popular, mas na prática, garanto aos senhores, isso não existe.